Olá pessoas que assistem os vídeos do canal Buzan City, eu venho hoje trazer pra vocês uma comunidade no aplicativo Amino que fala sobre J-Cookie. É a maior comunidade de J-Cookie que vocês podem encontrar várias e várias pessoas que shippam em. Vocês podem conversar sobre isso, fazer novas amizades e ler os posts que nós falamos sobre J-Cookie e outras coisas que tem a ver com a cultura coreana e sobre o BTS. Nós temos quizzes para vocês interagirem, brincarem, jogarem, chats para vocês poderem conversar, que podem ser formados grupos privados ou grupos públicos. Temos enquetes, compartilhamento de fotos. E que vocês possuem a oportunidade de conhecer várias pessoas e saber mais e mais sobre esse OTT. Então maravilhoso. Temos uma plataforma de RPG pra você que gosta de tornar. Você pode encontrar algum parceiro aqui pra poder fazer isso. Aqui são os nossos chats públicos, onde vocês podem conversar. Contamos atualmente com 14 mil membros, então são muitas pessoas pra poderem fazer a amizade. Não falamos apenas sobre o BTS, temos um conteúdo bem novo que vai falando especialmente sobre o J-Cookie, Parti de Minho, Coreia do Sul, temos FUFIX, FUNARES, TAG, TEMPORATIVAS. Vocês podem ganhar uma amizade, poder comprar as coisas aqui na Amazônia, participar de desafios. Terem atualizações sobre o BTS do Primeira Mão com as notícias que nós postamos na comunidade. E aqui vocês podem postar sempre alguma coisa que vocês gostam sobre o J-Cookie. Não falta conteúdo falando sobre o J-Cookie. Pra você entrar na comunidade é muito fácil, basta apenas instalar o aplicativo Amin, no caso ainda não tenha, e pesquisar de Kookie, Amin. A nossa, ela é a comunidade, a única comunidade que está escrita de Kookie. Vem a brincar, se divertir conosco e conhecer novas pessoas. Tchau, tchau.